Fiquei uma hora pra pegar o ônibus pro centro Uma hora, o motorista parou três vezes pra conversar à toa Uma hora, faz 30 minutos que eu tô parado aqui 30 minutos pra ir trabalhar Tô atrasado pro trabalho e essa porra desse ônibus não chega Olha aí, 30 minutos depois, essa bosta chega aqui O preço da passagem em Ribeirão Preto é cara Como é que pode um motorista de ônibus dirigir, dar troco, receber, abrir porta, fechar porta Prestar atenção no trânsito, cumprir horário, fazer tudo de uma vez Não se tem o número de ônibus suficiente pra poder atender a população, principalmente em horário de pico Estou falando publicamente, a volta dos cobradores Vamos construir o terminal de ônibus urbano pra que as pessoas não fiquem mais na chuva, ou relento, ou no sol Aguardando o ônibus Se as empresas de ônibus, podem olhar pra mim Se as empresas de ônibus não colocarem mais ônibus nas linhas, principalmente em horário de pico Eu vou abrir licitação, vou trazer novas empresas pra concorrer com o transporte público em Ribeirão Preto Inclusive com o preço da passagem Você acaba pagando tão caro e esperando, eu acho que você espera mais tempo no ponto do que mesmo dentro do ônibus, entendeu? Eu acho que isso não é certo Se todo mundo falasse, que acha perfeita, talvez a perfeita, né? Ou seja, a velocidade faria por coisas Porque precisamos disso, né? Precisamos de melhor em Ribeirão Eu acho que o ônibus é muito escasso Eu acho que é por isso que demora tanto Não tem tantas linhas pros lugares Tem muitas pessoas pra pegar ônibus Então, isso ajuda na demora do ônibus, entende? E aí isso gera todo um desgoço com a linha de ônibus Com os ônibus que a gente pega E o valor que a gente paga Quando eu vou pra minha casa, eu procuro ir no horário do ônibus Pra não ter que ficar esperando Porque eu sei que se eu for sem saber o horário, eu vou esperar a vida inteira Eu acho que o valor da passagem não é justo Porque o ônibus não condiz com o valor da passagem A gente não tem cobrador A gente não tem lugar pra ir sentado todo mundo Não tem ônibus suficiente pra todo mundo Então como eles querem cobrar R$2,80 Por uma coisa que nem qualidade tem Que o motorista não é bem treinado Porque você passa numa lombada e quase cai do ônibus E todo mundo quase cai do ônibus E a cidade de Ribeirão Preto é pequena Em São Paulo eles pagam R$3 pra andar a cidade inteira E aqui a gente paga R$2,80 Pra andar daqui até, sei lá, 20 minutos? Os horários dos ônibus são muito ruins, sem dúvida Demora muito pra passar, principalmente determinados ônibus E tem alguns horários de pico que os ônibus ficam muito cheios Isso é muito ruim também E uma coisa que me incomoda muito E eu não sou daqui, aqui em Ribeirão Preto Sul Eu percebi É que não tem como você pegar Ficar num ponto que passa vários ônibus Pro mesmo lugar Eu tô aqui, por exemplo, no ponto da Catedral E eu só posso pegar o HC Se tem outros ônibus que vão pro lugar que eu quero ir Mas eu tenho que estar em outro ponto de ônibus E isso dificulta mais ainda O sistema de transporte coletivo em Ribeirão Preto Está passando por uma readequação Há muito tempo que tem sido penalizado Aquele que usa ônibus em Ribeirão Preto Com uma falta de planejamento E a prefeita determinou uma mudança estratégica nesse sentido Que atenda mais Por um preço melhor E com maior qualidade E essas cobranças não eram possíveis ser realizadas Porque nós não tínhamos um contrato, uma licitação Que tinha uma permissão Eles podiam fazer o transporte em Ribeirão Preto Hoje tem uma licitação Eles têm um contrato E o gerenciamento deste contrato É algo diferente que a administração pública colocou Para melhorar o relacionamento entre a população Que é o usuário do transporte coletivo Aqueles que têm o direito de fazer o transporte coletivo Por licitação E nós que temos a obrigação de gerenciar E de administrar o transporte coletivo Tem uma série de coisas que estão mudando E muitas coisas que ainda precisam mudar Para melhorar esse transporte Quando você tem um contrato Você pode fazer exigências maiores A quem está prestando trabalho para a Prefeitura Para a população de Ribeirão Preto Quando você não tem esse contrato Você tem os usos e costumes Sempre foi assim Sempre vai continuar assim O que não é a melhor solução É necessário que você possa cobrar Daquele que está explorando o transporte coletivo Ônibus novos Ônibus com mais precisão Com as linhas que sirvam melhor às pessoas E fazer o principal tesouro nessa história Que é o incentivo à educação Quando o aluno não paga o transporte coletivo urbano Ele tem uma condição melhor de ir à escola Não faltar A gente reduz o número de faltas O que a gente chama de reduzir o absenteísmo Tem que ir às aulas E ele tendo o transporte gratuito Ele vai ter uma condição melhor A cada ano que passa A cada tempo que passa A gente tem que ter o compromisso De melhorar as coisas na cidade Também no transporte coletivo O contrato entrou em vigor No comecinho do ano de 2013 Nós temos quatro anos para gerenciar isso aí As empresas Elas alegam para não ter iniciado Esse Esse série de benefícios Essa série de benefícios Que eles não estão tendo E estão discutindo isso na justiça Não estão tendo a lucratividade Que eles esperam Na justiça Nós estamos brigando Para que implante isso É fundamental Que a gente reorganize Aquilo que foi destruído Em Ribeirão Preto Nós tínhamos Dois terminais de ônibus Aqui na região central Entenderam que não deveria Ter esses terminais de ônibus Mas não ofereceram Nenhuma alternativa O que nós estamos oferecendo É uma série de alternativas As empresas estão Nesse primeiro momento Dificultando Mas terão que cumprir Porque nós temos contrato E nós vamos exigir O cumprimento desse contrato Um grupo muito grande De jovens Esse grupo esteve aqui Na porta da prefeitura E foi ao Ministério Público O Ministério Público Convidou professores da USP Para fazer o levantamento De quanto deve custar A passagem do transporte coletivo Em Ribeirão Preto E acabaram Concluindo o mesmo Que a prefeitura Os mesmos valores Ninguém faz mágica Para que a gente reduza Os custos A prefeitura ofereceu Da própria carne Ofereceu Dos seus próprios impostos Para que aquele que usa O transporte coletivo urbano Ele possa pagar Um pouco menos Estamos buscando Junto ao governo federal Outras alternativas Mas segundo a USP Segundo os professores Que auxiliaram O Ministério Público O preço da tarifa É adequado E é justo Não há nenhuma novidade Nesse sentido Entre o que as pessoas acham E aquilo que é calculado Os professores da USP Calcularam Que o valor estava correto O poder público coloca Às vezes Quando você vai Dialogar com eles É que essa licitação nova Foi Que começou esse ano Foi um grande avanço No modelo de transporte Da cidade Na gestão Em todos os pontos Que ela coloca Dos terminais Com a licitação mudou tudo Mas a gente sabe Que não é bem assim Que o próprio modelo Que é baseado na licitação Ele é um modelo falido Os custos do transporte Ele é a partir Da tarifa cobrada do usuário É o usuário que paga Todo o sistema de transportes Hoje a prefeitura Dá um subsídio Mas é pequeno É só com relação aos estudantes Mas toda a parte Todo o resto É custeado Pela tarifa Paga pelos usuários E a partir dessa E com esse modelo Baseado na tarifa Existem Aumentos cíclicos É um modelo falido Porque a tarifa aumenta Aí com o aumento Da tarifa A exclusão aumenta A exclusão O transporte público aumenta Menos pessoas Vão poder pagar por ela Uma vez que ela está mais cara Só que Como menos pessoas Podem pagar por ela Porque ela está mais cara O número de usuários Diminui E o custo é o mesmo Do transporte Aí você tem Um custo o mesmo Só que o número de usuários Diminui Porque é o aumento da tarifa Aí eles falam O que tem que fazer Aumentar a tarifa de novo Para recompensar Só que aí o número de usuários Cai de novo Porque aumenta a exclusão social Aumenta o número de pessoas Que não podem pagar E eles tem que Ficar aumentando de novo A tarifa todo ano E esse E esse é o mesmo modelo Que Desde Desde que foi Há 40 anos atrás É o mesmo modelo Da licitação Então a gente percebe Que essa Essa fala aqui É um modelo novo Que prevê várias Várias mudanças É um avanço Para a cidade Não é bem assim Porque é o mesmo modelo Falido de sempre Que causa segregação social Que não E não abrange o direito A cidade Que ele Mercantiliza um direito social Que é o direito Ao transporte público Impõe as catracas A todos os serviços públicos E é É uma É É isso que eles usam Como principal argumento O transporte Quanto ao direito social Ele não deve ser Não deve ser Pago Não deve ser paga Qualquer tarifa Que você coloca Você exclui Boa parte da população A A A ter acesso a isso Qual é o modelo Que a gente propõe O modelo baseado Não no custo operacional Por exemplo No No custo Baseado na Na tarifa Do cobrado dos usuários Mas que você tenha Esse custo do transporte Por exemplo Um ônibus Precisa de dois mil reais Para rodar Em um dia Aí a prefeitura Vai lá E banca Esse dois mil reais Para ele rodar Em um dia Porque é até É estranho você pensar Por exemplo Um ônibus Rodando com vinte pessoas E um ônibus Rodando com cem pessoas É o mesmo custo Basicamente É uma alteração muito pequena É o mesmo custo Só que quanto mais pessoas Dentro do ônibus Mais o empresário Vai lucrar Então o que ele faz Ele retira as linhas Prioriza as linhas Que dão mais lucro E lota o ônibus Aí fica aquele Latinha de sardinha Porque é só com um ônibus Cheio que o empresário Vai ter mais lucro Dentro desse modelo Se você pegar O custo operacional De cada ônibus E custear ele A partir de um fundo Municipal de transporte A tarifa é zero E o lucro do empresário É aquela margem definida Ali pela prefeitura Pelo poder público Que aí seria Uma gestão popular Que a gente Coloca essa gestão popular Aliada à tarifa zero De cima para baixo A prefeitura Coloca a tarifa zero A gente sabe Que isso não vai acontecer E só essa gestão popular Pode garantir isso E efetivar isso Quando a gente fala Quando a gente fala Da tarifa livre Para os estudantes Na verdade Eles têm Esse acesso Só para ir para a escola Só que a vida Não é só ir para a escola Eles acabam Não tendo Como ir fazer outras coisas Fazer um lazer Ver outras partes da cidade Sem pagar a tarifa E também falam Dos trabalhadores Que os trabalhadores Eles têm direito Quem paga O vale-transporte É o empregador Só que na verdade Também é a mesma situação Ele tem o transporte Para ir para o trabalho E muitas vezes Também esse vale-transporte Nem é pago E uma das críticas Que a gente faz A esse sistema Falando de Ribeirão Preto Das reformas Das obras Que vão ter agora Sobre Do transporte público É que essas reformas Elas são custeadas Pelo preço da tarifa Só que Então quem paga a tarifa São esses trabalhadores E esses estudantes Quem pagam as reformas São esses trabalhadores E estudantes Eu acho muito ruim A prefeita Prometeu tanta coisa E ficou só na promessa Demora muito Os homens muito ruins A gente tem idade Só falta cair dentro dos homens O chofante tem passado Um segundo Aí pra entrar E já vai Já cair várias vezes Tem que ter muito cuidado Os homens A pessoa se machuca mesmo Infelizmente É assim mesmo Muito ansado E muito ruim E demora demais É isso aí Aí às vezes Eu espero muito Assim Aí quando eu espero Muito bem lotado E o motorista Parece assim Que ele se apressa Se ela está atrasada Ele passa nos buracos E a gente Pula assim Aí eu pego assim Só quando eu venho pro centro Eu evito muito Se pegar o ônibus Quando vem assim Vem e meu irmão E a gente paga 5,60 É muito caro Tem que melhorar né Porque é bem precário Para os trabalhadores Para os estudantes Para quem tem Ivo hospitais Está tudo Tudo bagunçado mesmo Quando você tem que Pagar uma tarifa Para poder ir de um lugar ao outro Esse valor já restringe O seu acesso A outros A outros serviços públicos Um hospital Que seria gratuito Ele acaba custando O preço de você ir até lá Obrigado 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 Obrigado